Oi meninas, tudo bom? No tutorial de hoje eu tô aqui diretamente da cabine da Renner, a VAR. Eu vou ensinar você que tem preguiça de pensar numa fantasia pro carnaval, tá com preguiça, não quer elaborar fantasia, como achar essa fantasia ideal no provador da Renner, com o que tem aqui na Renner, você não vai precisar pensar muito, só pagar no caso, entendeu? Então aqui ó, esse short, ele tá R$89,00, mas você não vai comprar, você não vai comprar, porque você tem short jeans na sua casa, então não precisa. E essa blusinha eu achei aqui, achei super no clima do carnaval, ela tem umas estrelinhas, tá vendo? Ela é bem transparente, mostra as banhinhas aqui ó, as banhetas aqui ó, mostra as banhinhas, mas tudo bem, né? E fica super bonitinho pra você ir pro bloquinho, e com o mesmo short, tá meninas? Porque eu não sou obrigada, e a gente usa o mesmo short todos os dias do carnaval, os 4 dias. Eu botei essa blusinha, pra você que é uma super mulher, uma super heroína. Gente, essa blusinha tá na promoção, essa daqui tá R$39,00, então esquece aquela de estrela, entendeu? Esquece a de estrela, compra essa daqui que tá mais fresca, aqui ó, R$39,00, dá pra ver? Ó, R$39,00. E essa daqui é mais fresquinha, é mais verão, bloco faz calor, né? O bloco faz muito calor, então, e tá mais barata, porque aquela que eu mostrei de estrela, opa, ficou escuro. Eu sou uma beleza gravando vídeo em cabelo. Aquela que eu mostrei que tem as estrelinhas, tá R$89,00. Então essa daqui tá R$50,00 mais barata. Olha que beleza pra você, minha amiga aí de casa, que sempre sonhou em ser uma sereia. O sereísmo tá em alta, né? Olha que bode lindo, gente. É um bode. É um bode, tá? E ele tem escamas, cara, olha aqui. Eu tô com muita vergonha, porque tem gente aqui do lado, escutando tudo que eu tô falando, mas tudo bem. E olha como é que fica um look bem fofo pro carnaval. Ó, ó, arrasou, né? Adorei. Fica bonitinho demais. Ele é todo aberto, ó. Ele é todo aberto nas costas. E quanto que custa? Não sabemos. Já voltamos, já voltamos com essa informação pra você, minha audiência aí de casa. O nosso lemão do dia, alegria na nossa casa, é pagode todo dia. Gente, as mais ousadas, né? Usariam esse bode, isso aqui é um bode também. Sem... Isso aqui por baixo. Só com isso aqui, com as conchinhas tampando as peitoras. But... Eu não vou fazer isso, né, meninas? Não, não vou fazer isso. Não sou obrigada. Aí botei essa blusinha aqui, ó. Botei essa blusinha por baixo. Mas, tem gente que usa só o bodezinho branco. E fica super bonitinho, ó. Fica super bonitinho pro carnaval. Ah, voltamos com a informação. Voltamos. Destrói a cabine da Renner, não. O bode de sereia tá R$ 79,90. Ok? Ok. E lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa é na avenida. Gente, esse foi o meu preferido. Esse foi o look preferido com toda certeza. Você quer estrela? Você quer estrela? Então, pá! Toma constelação, minha filha. É uma saia, ó. Uma saia e uma blusinha. E fica muito chamativo. Adorei. Tá R$ 89,00 a blusa e R$ 89,00 a saia. Dá pra usar depois que o carnaval acabar? Claro que não. Claro que não. Só se você quiser que a rua inteira te beija. Mas dá pra usar no carnaval de 2019. E eu tô gravando vídeo sem maquiagem. Horroroso. É nois. Ó, eu achei que ficou super bonitinho. Só a blusa daquele joguinho. Só a blusa com shortinho jeans. Olha que fofo. Que fofura que ficou. Mudei de look preferido. Mudei. Isso aqui é a sereia mais comportada. Tá vendo, Brasil? As sereias que não mostram muito as peixolas. Que não botam muito pra jogo. Olha como eu sou organizada, gente. Olha a bagunça. A baguncinha que eu faço no provador da ré. Esse... Eu amei. Amei esse look, gente. Tô apaixonada. Esse eu vou levar. Esse é meu look do carnaval. Eu já escolhi o meu look do carnaval. Vim com vestido. Botei minha roupa, né? Botei a roupa que eu vim. Que por coincidência. Ai, que coincidência. É da Reni. E tem esse look, ó. E tem esse outro look. Esse outro look aqui, eu não pude mostrar pra vocês no corpo. Porque ele é transparente, ó. Tem que usar com biquíni, né? Olha que lindo que é. Um biquíni por baixo. É um conjunto, ó. Totalmente transparente, ó. Minha mão. Ó minha mão. Ó como é que fica bonitinho. A saia. Ó, imagina. Usa a imaginação. Com a blusa. Saia e blusa e um biquíni branco. Biquíni branco por baixo. Essa parte do vídeo vai pra você, amiga aí de casa. Que acha que na Reni só tem roupa. Não. A parte de calçados e acessórios também é muito boa. Gente, falando em carnaval. Eu queria estar em Salvador, cara. Nunca passei o carnaval em Salvador. Imagina aí eu com um brinco desse no carnaval de Salvador. Alguém já passou o carnaval em Salvador? É bom mesmo? Me levei pra Salvador, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa maneira cagada. Sem maquiagem. Sem nada. Mas vocês são de casa. Vocês são meus melhores amigos. Então vai ter olheira, sim. Espero que vocês tenham gostado dos looks by Reni Carnaval. Tá muito alegórica essa Reni, hein? Tá muito marquês sapucaí. Comenta aqui pra mim qual look você mais gostou. Qual foi? Você gostou mais? Eu já contei o que eu mais gostei, né? Beijo. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Comentem, compartilhem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tô correndo aqui do lado da cabine. Aqui do lado. Eu tô com muita vergonha. Se inscreve pelo mico que eu paguei. Beijo.